Música Fala meu povo, é nóis aqui de novo E hoje, sabe o que eu vou fazer aqui? Sabe quando bate aquela vontade De comer aquela carninha tradicional mesmo Aquela que você assa só no sal grosso Quando você chega em casa E o vizinho está fazendo um churrasco E está aquele cheiro de churrasco Foi o que aconteceu comigo hoje Sabe o que eu fiz? Corri lá na Joel Carnes E olha aqui Peguei essa picanha Daquelas filézão mesmo E hoje Vou fazer ela aqui tradicionalmente Somente no sal grosso Sela um lado, sela outro Depois fatia e finaliza Somente com o sal grosso Vou fazer aquele churrascão Raiz Já nós vamos levar essa carne para a churrasqueira Mas eu só vou te pedir uma coisinha Se você ainda não é inscrito nesse canal Churrasco Descomplicado Se inscreva E deixe um like, um comentário aí para nós Para ajudar a fortalecer o nosso canal, né? Fica até o final do vídeo Que eu quero te mostrar Como vai ficar essa picanha Aqui é um churrasco simples Mas que vai te agregar um conteúdo bacana aí Beleza? Então espera aí até o final Que é no final que as coisas ficam boas Ok? Ora, né minha gente? Como eu disse para vocês que é da moda tradicional É só jogar sal grosso aqui Colocar sal grosso Para levar para a churrasqueira Dá uma olhada Que espetáculo de picanha, gente Que picanha bonita Olha Olha esse lado Que show Muito chique, não é não? E agora nós vamos só Colocar sal grosso Dos dois lados E vai lá para a churrasqueira Beleza? E vamos lá Sal grosso É uma coisa que todo mundo tem em casa, né? Ó Você pode colocar bastante Não tem problema Sal grosso é mais difícil de você Estragar a carne com ele É sal fino É muito fácil Eu costumo colocar de todos os lados Olha que bonito está ficando Ó Que top Gente, uma picainha dessa aqui Com um arrozinho Feito na hora Não tem para ninguém, viu? E é só isso aqui, gente Ó Só isso aqui agora E levar para a churrasqueira E agora, gente Braseiro aceso Carne temperada Lugar dela onde quer mesmo? É lógico, né? Não é churrasqueira Então vamos lá Vou colocar primeiro O lado da gordura, tá? Depois que selar Eu selo o outro lado Fica aí Agora sim, hein? E agora Só aguardar, né, gente? Olha aí, ó Braseirão está aí Estralando Picanha na temperada Olha aí como está ficando Olha a qualidade desse trem aí Eita, nós Quem gostar pode deixar um like aí, viu? Já deixa um comentário aí Gente, conforme vocês viram aí Eu já selei essa pequena dos dois lados Agora eu vou tirar e fatiar Umas fatias de mais ou menos De um dedo e meio a dois dedos Tá? Um dedo e meio a dois dedos Olha a medida Dois dedos Se você quiser fatiar um pouquinho mais fino Só que daí você tem que deixar menos tempo na grelha Ok? Como eu gosto um pouquinho mal passada Eu fatia ela mais grossa Que é o ideal Essa, pra mim É a melhor maneira de fazer picante Sela os dois lados Depois fatia Coloca sal E finaliza Então eu vou tirar agora Vou mostrar pra vocês De pertinho Fatiar Colocar sal E levar novamente Pra mais finalizar Beleza? Ó, gente Seladinha Aqui também Seladinha esse lado E agora Vamos Pro corte dos bifões, né? Ó, eu vou Fatiar nesse tamanho Certo? Olha que pedaço bonito Ó Faquinha afiadinha Picanha mole pra caramba Muito fácil de cortar, né? Ó Agora Um salzinho Ó Sal é o TP da carne Não pode faltar Vou virar aqui Todas elas Ó Ó E aqui nós é raí Nós pega com a mão mesmo Não tem problema não Ó Aqui Salzinho Olha o suco da carne Escorrendo aqui Gente, que bacana Agora Vou pegar Com esse pegadorzinho E vou levar novamente Pra churrasqueira Pra nós Finalizar Sempre do fundo Da churrasqueira Que lá é Mais calor Tá? Ó E agora Gente Que vem o segredo Você não pode Deixar passar Do ponto Aqui É Uma seladinha Cada lado Tá? Selou um lado Virou selou o outro Está pronta Não deixa passar Do ponto Vão selou o outro E agora já selamos Os nossos bifões, os dois lados Já partindo para a finalização Olha lá Para vocês ver A fumacinha subindo Aquela gordurinha Da picanha Está um espetáculo, está bom demais E eu já vou tirar E vou mostrar para vocês A qualidade Dessa picanha E esse jeito de fazer que é muito prático E mais saboroso que existe Ok? Existe vários jeitos de fazer picanha Uns colocam a manteiga, outros colocam isso, outros colocam a quente Mas o melhor jeito para o meu gosto É esse aqui Vamos lá então? E agora né gente É aquela dificuldade Dá uma olhada no ponto Esse lado Virar aqui Esse lado E agora vamos ver aqui Como que está aqui o meio Esse é o ponto Preferido Da maioria dos churrasqueiros Lógico Agora se você gosta mais torradinha Deixa um pouco mais lá Na churrasqueira Ó Se você gostou Deixa o seu like Deixa o seu comentário aí Por favor E aí meu amigão O que você achou? Se está aprovado Me deixa lá o seu comentário Ok? Esse foi o nosso churrasco de hoje Espero ter te ajudado E a gente volta semana que vem Com um novo vídeo Um abraço Fica com Deus E um feliz domingo a todos 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 E um feliz domingo a todos